Eu achei o relógio. Que relógio, Vanessa? É esse daqui? Como é que isso vai parar aí? É esse daqui? É... Ah, então foi a Dúlia que pegou? É, mas... Não fui eu! Eu não tenho por que fazer isso, assim... Duda... Ué, é Vanessa. Não acredito. Ah, não. Eu não acredito, Vanessa. Nossa, sua irmã é muito doida. Olha, mais uma vez, gente, desculpa vocês dois por toda a situação, porque eu acho que vocês nunca passaram alguma coisa assim com a minha irmã, né? Eu tô ficando acostumado já. É, e muitas desculpas, Duda, porque eu em momento nenhum quis te acusar. Eu sempre tava te defendendo, mas aí quando eu vi o relógio, eu te falei, né? Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito e tal. Mas não tinha muito o que fazer, mas mil desculpas. E assim, eu acho, só acho que a Duda deve ser vingada. Que que você acha, Duda? Porque assim, pelo que a Vanessa fez, ela precisa passar por alguma coisa. Então você quer fazer alguma coisa com ela? Aham. 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 Eu já tenho a ideia. Eu já tenho a ideia. Assim, a Vanessa, ela gosta do Gabriel. E ela sempre dá em cima do Gabriel, não é? Exato. E aí eu pensei assim, vamos colocar ciúme nela. A gente fala que tá namorando. E manda uma foto pro grupo. Boa. O que é que vocês acham? Tá ótimo. Tipo assim, se ela vê que eu tô namorando com você, ela me vê com a irmã sozinha. Ah, é verdade. Então, vocês namorem. E melhor, a gente posta um vídeo falando assim, família, vou mostrar pros seus novos pombinhos. Eu e Gabriel. Nananana. Porque ela fica com muita raiva. E aí, vocês topam? Eles não namorando. Nós estamos namorando. Ela fica com raiva. É, porque tipo, não vai ter ninguém pra ela e ela fica com muita raiva. Adivinhada, eu tenho tudo. Vamos, gente? Vamos, vamos. Então tá bom. Eu vou pegar o telefone. E a gente vai fazer o vídeo. Peraí. Família mostrando pra vocês os novos namorados. É. Eu e Gabriel. E o Vini e a Duda namorando. A gente tá muito feliz, né, gente? Muito legal. E, ó, hoje a gente tem vários programas de namorados, né? Vamos lá, vamos lá. Hoje é um dia tudo de casal e vambora, galera. É isso. Gente. Esse vídeo ali. Eu vou mandar isso agora pro grupo da família. Ela vai ficar curiosa. Ó. Tenho certeza que quando ela ver isso, ela já vai chegar aqui. Que história é essa? Eu mandei, eu mandei. Ela vai chegar daqui a pouco, eu tenho certeza. Eu já mandei. Mandei, mandei. E mandei vários corações. Tipo assim, ela vai ficar com muita raiva da gente. Pô, vamos sentar a gente. Isso, 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 isso. Ela fica com muita raiva da gente. A gente fica abraçadinho assim. E aí quando vai chegar... Ela? Você tá vendo por debaixo? Não. Ai, meu Deus do céu. Ela deve estar tentando ouvir o que a gente vai falar. Ai, eu tô muito feliz de estar namorando agora. Nossa, que bom, cara. Sério. Foi sempre o que eu quis, sabia? Foi sempre o que eu sempre quis na minha vida. Ai, a gente pode... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Nossa, primeirinha de romance. Romance, romance. Que namoro coletivo, Vanessa? Que namoro coletivo, Vanessa? Ah, vocês estão namorando? Sim. Sim. Você não sabia? Não. Ué, eu mandei no grupo pra mostrar pros meus pais que a gente tá feliz. Tá todo mundo namorando agora. Ué, todo mundo, não. Eu e o Gabriel. Eu tô namorando agora. E a Duda e o Vini. Não é todo mundo. Eu tô namorando você, né? Encariada. Tá sem ninguém, Vanessa? Não. Ué? Você sabe o mal de Gabriel, né? Ué, mas o que eu posso fazer se a gente tá namorando agora? Agora você vai ter que aturar isso. É isso? Agora é isso? Você tá feliz, Vini? Eu tô muito feliz. Tá feliz, Duda? Tá feliz, Gabriel? Muito feliz. Então é isso. O que não é justo? O que eu posso fazer se você encalhada e ninguém te quer? Ué, e agora? Tira a sua mão. Tem aliança, não? Ih, tá tenta. Tá tenta. Eu tô olhando pra chama, hein? Ué? Ai, gente, tá namorando, Vanessa. Eu vou embora então. Ué? Tchau, Vini. Tchau, Vini. Foi a melhor trollagem da vida. Ela tá com muita raiva, gente. Ela ficou com muita raiva. Funcionou, funcionou. Eu tô muito feliz. E tá agora o seu mandou certo. Não. Ué? Não acabou, gente. Tem mais? Claro que tem mais. Alô, quando ela pensa numa coisa, ela vai acordar assim. Alô, o que quer fazer do lado? 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 Olha só. O que que eu pensei? A gente precisa fazer ela passar vergonha. Passar vergonha, tá? Tipo, agora ela só ficou estressada. Faltou passar vergonha, entendeu? É verdade. O que que você vai fazer, Gabriel? Você vai chegar... É, você vai chegar nela e vai falar assim. Vanessa, se você quiser noivar comigo, eu largo a Lorraine. Entendeu? Aí ela vai aceitar. E daí eu vou estar filmando. Você tá entendendo? Ela vai passar vergonha. Então, tipo, você vai chegar lá e vai falar isso. Ah, não. Porque eu gosto de você. E nananã. Isso, isso. É isso. É isso. É isso, é isso. Pode ser, pode ser, pode ser. Você topa? Então, vambora, porque a Vanessa merece, tá, gente? Ela merece. Vanessa? Ô, Vanessa? O que foi? Vem cá, eu... Gente... Por que que eu tô falando com você? Eu tô esperando lá, eu não sei. O que que foi? Você tava na hora da Lorraine? É, porque tipo assim... Eu sei que eu tava na hora da Lorraine. A gente tava na esquina. Tipo, eu gosto de você. Você sabe disso. Eu gosto de você. Você é um carinho enorme com você. Eu achei muito estranho. Você do nada namora da Lorraine. É, então. Aí, eu queria agradecer aqui antes de todo mundo. Eles estão lá de cima. Pra eu conversar com você. Falar que... Eu queria saber se... Você quer namorar comigo. Ah, mas você namora da Lorraine? Eu sei. Mas... Se você se sentar, namorar comigo, eu largo ela na hora. A gente sai e foge junto. Eu e você. Sério? Sim, eu e você a gente foge junto. A gente vai Moda de Casal hoje. Que a gente逆a ela na hora. Você aceita? Eu aceito! Eu aceito! Vamos lá, vamos lá. Aêêê! Cão namorando! Cão namorando! Cão namorando! Cão namorando! Aêê, você aceita noivar com ele? Quisinha! A gente não veio antes de na li... Brilhando. Ai, ela falou assim, sério? Ai, gente, vocês estão noivos agora? É sim, não foi legal. Na verdade, foi muito legal, Vanessa. Ela tava super feliz. Ai, cadê a aliança dela, Gabriel? Ela tava feliz, ela tava pra largar, ela vai ficar com medo. Oh, oh, sai em cima de mim, Vanessa. Oh, 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 pode parar, pode parar. Parou, parou. Eu, hein? Parou, parou. Foi você que começou perturbando a gente o dia inteiro. Foi você que começou. Você foi muito chata. Você que é insuportável. Tá, parou, parou. Eu, hein? Garota maluca. Fica atrás da gente, Lu. Fica atrás da gente. Fica atrás da gente. Não foi legal você o dia inteiro perturbando a gente. Vocês todos vão ver. Ah, Vanessa, pelo amor de Deus. Ela subiu, ela subiu. Será que a gente pegou... Nossa, a gente pensou igual. Será que a gente pegou pesado? Ah, não, não. Ela mereceu, mereceu. Amiga, ela mereceu de roubo. É, não, é verdade. E ela rasgou a bola, foi lá fazer a gente passar vergonha na rua. É, não, é verdade. É o mínimo, né? Ela sempre tá perturbando a gente. Sempre tá em cima de mim. E eu nunca faço nada, gente. Ela me acusa de várias coisas. Tipo... É, em vez de eu falar pro meu pai, eu fico... Ai, tá bom, Vanessa, e tudo mais. Não. Eu aceito. O seu pai fala, não, ela tem que tomar a gente. Ela nunca toma a gente. É, mas é porque também, eu acho assim, o meu pai passa muita mão na cabeça dela, entendeu? É verdade. Tipo, o meu pai fica protegendo e tudo mais. Assim, deve ser porque ele conheceu ela tem pouco tempo e ele quer mostrar que é pai e tudo mais. E não deve querer fazer nada. Mas a gente fez a nossa própria... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Agora sim. Ela vai pensar duas vezes antes de mexer com a gente. Com certeza, porque ela sabe que vai ter consequência. Óbvio. Não, porque, assim, quando... Gente, pelo amor de Deus, ela acusar a Duda de roubo... Não, isso foi... Isso não tem como. Não, imagina, se a gente chama a polícia em alguma coisa, alguém podia sair preso daqui, entendeu? E aí, tudo que passou é dela botar o relógio na bolsa dela. O que que passa na cabeça da Vanessa, gente? Pelo amor de Deus, o que que deve passar na cabeça dela? Gente, e tipo assim, eu sei que vocês ficam... Ai, não sei o quê. Às vezes eles defendem a Vanessa também, mas só que, olha só o que ela fez, gente. Não sei como defender ela. Não, exatamente. Não sei como mais defender ela a partir de hoje. Exato. Comenta aqui embaixo o que que vocês acham. Tipo assim, Lô, não, vocês estão certas, ela tinha que realmente tomar um rumo, ela tinha, assim, que passar por alguma coisa, ou se vocês acham que a gente pegou pesado, comenta aqui. É, eu não sei. Todos os vídeos sabem que a cena é pronta com a gente. É verdade, é verdade. Ela sempre passa dos limites. Ó, eu acho que a gente fez certo, tá? Comenta aí o que que vocês acham, que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Mas é isso, vamos fazer alguma coisa, porque a gente vai ficar aqui conversando da Vanessa, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer mais um pouco. É, vamos, vamos. Vamos ping-pong? Então vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Legenda por Sônia Ruberti